Como é que é pessoal, daqui aqui eu falo o Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo do FIFA 18 World Cup E malta, antes de eu ir aqui para o jogo contra o Marrocos, eu quero falar aqui um pouco com vocês Vou estar aqui a falar um pouco com vocês E malta, o que eu quero dizer é, quero agradecer a todos mesmo, a todos mesmo do fundo do coração Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, têm subscrito o canal Que se inscreveram no canal ultimamente, têm subscrito o canal, estão a subscrever o canal ultimamente Muito obrigado a todos vocês que têm feito isso, o canal tem crescido muito, muito, muito ultimamente Por isso desde já quero agradecer a todos vocês, mesmo a todos vocês, especialmente ao Henrique O Henrique tem ajudado mesmo em mim muito o canal, ele não tem noção, Henrique tu não tens noção Mas tens ajudado mesmo muito, mas muito o canal O Henrique é o primeiro a ver os meus vídeos, o Henrique é o primeiro a deixar o like, o Henrique é o primeiro a deixar o comentário O Henrique tem ajudado mesmo muito o canal e muito obrigado Henrique Um grande abraço para ti Henrique, muito obrigado pela ajuda que tens dado ao canal, muito obrigado E também queria agradecer outro inscrito, que já é um inscrito muito, mas muito antigo Mas mesmo muito antigo, quando eu tinha para aí 10 ou 11 inscritos Esse inscrito é dessa altura, que ajudou também o canal a chegar até aqui, que é o Superboy O Superboy que ajudou mesmo muito também, ele era igual ao Henrique, ele via os meus vídeos todos Ele via, ele deixava o like, ele também comentava nos meus vídeos todos, ele parou de fazer isso Porque também houve uma altura que eu parei de postar vídeos de Fifa, comecei a trazer séries como Far Cry 5 Como God of War, para quem não sabe, para quem é novo no canal e não sabe, sim eu trouxe uma série de God of War Uma God of War, terminei essa série, está aí no canal, também trouxe uma série de Far Cry 5, também está aí no canal Terminei essa série e fui durante essa altura com o Henrique, não o Henrique, mas sim o Superboy Para eu de ver os meus vídeos, mas Superboy, se estás a ver este vídeo, também quero te agradecer do fundo do coração Também ajudaste muito, foste muito importante, igual ao Henrique, Henrique está a ser agora Muito obrigado a vocês os dois e a todos que estão inscritos aqui no canal, não são esses dois, mas sim a todos que estão aqui inscritos no canal E malta, eu vou-vos pedir um favor, deixe o like neste vídeo, deixe o like, porque eu quero que este vídeo chegue a todos os inscritos Quero que este vídeo seja partilhado com todos os inscritos e chegue a todos os inscritos aqui do canal Para eles perceberem que são todos importantes, mas todos os inscritos que subscreveram aqui no canal, são importantes, são mesmo importantes E não custa nada, eu ajudo imenso, deixe o like e certifiquem-se que vocês estão inscritos no canal, não custa nada malta Irá demorar para aí uns 5 segundos, para vocês deixarem um like e certificarem-se que vocês estão inscritos E se vocês não estiverem inscritos e veem os meus vídeos, não custa nada, não custa nada inscrever-me no canal, para dar aqui um apoio ao canal Por isso inscrevam-se para quem não está inscrito e ative o sininho para quem ainda não ative o sininho, também é muito importante malta E para aqueles inscritos que querem ajudar ainda mais, para os inscritos que querem ajudar ainda mais, como o Henrique O que vocês têm que fazer para o canal crescer, vocês só têm que partilhar nas vossas redes sociais Partilhem com os vossos amigos, não tenham vergonha, partilhem, partilhem o canal, sei que o canal pode ser pequeno Mas se vocês partilharem com os vossos amigos, o canal irá crescer, vocês têm que pensar assim O canal é pequeno, mas um dia pode estar mesmo lá em altas, por isso partilhem com os vossos amigos, partilhem E uma coisa que eu também queria vos dizer, o canal não é só o meu, não pensem que o canal é meu, o canal também é vosso Vocês que assistem os meus vídeos, vocês que estão aí em casa, sejam onde for, que veem os meus vídeos, o canal também é vosso O canal não é só o meu, sou eu, sim, sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que faço o upload, sou eu que perco muito tempo do meu dia a dia Para postar vídeos todos os dias, que não é nada fácil, não pensem que é fácil, não pensem mesmo que é fácil Porque não é nada fácil postar vídeos todos os dias, todos, mas mesmo todos os dias, não é nada fácil mesmo, nada fácil E ainda por cima, ter que ir para a escola, não é mesmo nada fácil, nada, nada, nadinha fácil, malta, vocês não têm noção E por isso, malta, não custa nada vocês deixarem o like e inscreverem-se no canal e ativarem o sininho, não custa mesmo nada E como eu vos estava a dizer, o canal também é vosso, se vocês querem que o vosso canal também cresça, se vocês querem fazer parte desta família Desta família incrível, somos poucos, mas somos bons, é malta, se vocês querem fazer parte desta família, inscrevam-se no canal E é isso que eu tinha para dizer, muito obrigado a todos vocês que têm subscrito o canal ultimamente, muito obrigado a um Enrico e ao Superboy E a todos vocês que veem os meus vídeos todos os dias e que deixem um like, muito obrigado a todos vocês, vocês estão no fundo do meu coração E nunca vou me esquecer de vocês, mesmo num dia que eu esteja mesmo lá no YouTube com 100, 200, 300 mil inscritos mesmo Que esteja lá no YouTube e nunca vou me esquecer dos que ajudaram mesmo aqui o canal, no início do canal Por isso, muito obrigado a todos vocês e sem mais demoras, vamos lá então para o jogo contra o Marrocos, que é por isso que vocês estão aqui Malta, no último episódio, então eu joguei contra a Espanha, no último episódio eu joguei contra a Espanha E ganhamos Portugal em 1, como podem ver, estamos ali em primeiro lugar com 3 pontos Neste episódio eu vou jogar aqui contra o Marrocos e vamos com a mesma equipa, vamos com o Ronaldo, André Silva, João Mário, João Montinho Este aqui é o Bernardo Silva, William Carvalho, Rafael Guerreiro, Pepe, Fonte, Cédric e Patrício É com esta equipa que eu vou no banco, tem Adrian Silva, tem aqui, aqui também tem o Quaresma Eu tirei o Gelson Martins e pus aqui o Bruno Fernandes, tem o Guedes, tem o Pereira, tem o Rubandiz, tem o Lopes É com esta equipa que eu vou para este jogo contra o Marrocos Vamos lá então para o jogo aqui contra o Marrocos, é supostamente uma equipa mais, uma seleção mais fraca Mas não quer dizer nada malta, Marrocos pode nos surpreender por isso, eu vou com tudo, vou mesmo com tudo Vamos lá então para o jogo aqui contra o Marrocos, lendário, 5 minutos, vamos lá então para o jogo malta Vamos lá então aqui para o jogo contra o Marrocos Ganhamos o nosso primeiro jogo, por isso também quero ganhar, quero ganhar aqui o segundo jogo Quero dar continuidade a esta boa forma, como podem ver fundado em 1956, lutação em 30 mil Um 30 mil, ok Vamos lá então para o jogo aqui contra o Marrocos Vamos lá então para o jogo aqui contra o Marrocos Vamos lá então para o jogo aqui contra o Marrocos, como podem ver Vamos lá então para o jogo contra o Marrocos, como podem ver Vamos lá então para o segundo round de jogos, neste particular grupo, Alan Smith Sim, estou ansioso para o Marrocos, Martins, ambos sete de jogadores naturalmente Há alguns nervos fora do sistema, talvez, depois desse primeiro jogo Podem ver Marrocos está ali em quarto lugar, Marrocos Portugal está em primeiro e Irão está em segundo e Irão também ganhou aqui contra o Marrocos Vamos ter que aproveitar aqui, vamos ter que aproveitar e também ganhar contra o Marrocos Vamos lá então para o jogo Portugal vai começar com a bola e começa a partida, Malta, começa o jogo Portugal começa com a bola O segundo jogo para estas nações Ali me passa para João Montinho, João Montinho aqui para João Mário João Mário, João Mário chuta João Mário ao posto mas Ronaldo, Ronaldo a fazer o primeiro João Mário rematou ao posto mas Ronaldo estava no lugar certo, à hora certa Para fazer aqui o primeiro para Portugal Aqui aos 5 minutos, Ronaldo já abre aqui o marcador Já estamos a ganhar, isso é o que interessa Grande golo do Ronaldo, não foi assim, não foi também um grande golo João Mário que foi ao posto mas aqui o Ronaldo no lugar certo, à hora certa Para fazer o primeiro golo aqui para Portugal E a trava este ponto a pé de livro, foi à trava Este ponto a pé de livro foi à trava este livro, bastante perigoso João Montinho passa aqui para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo chuta Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo a fazer o segundo Que golo de Cristiano Ronaldo Cristiano a fazer o segundo golo para Portugal, o melhor do mundo Aqui a fazer o segundo golo para Portugal, a ser decisivo A ajudar mais uma vez a seleção portuguesa Espero que aconteça isto no Mundial mesmo, na vida real Espero que o Ronaldo faça isto por Portugal Grande golo do Ronaldo, vejam-me só Tirou aqui a defesa da frente a seguir Este chute tem jeito, este remate tem jeito Sem qualquer hipótese aqui para o guarda-redes do Marrocos Grande golo do Cristiano, nosso capitão Passa para William, William para Cristiano Cristiano pode fazer o terceiro para Portugal Ah lá, a trique de Cristiano A trique de Cristiano Ronaldo Cristiano está imparável neste jogo Cristiano Ninguém consegue parar o Cristiano neste jogo Ah, a trique do nosso capitão Meu Deus Cristiano, mais uma vez Cristiano se decisivo E ajudar aqui a seleção portuguesa Vejam-me só este golo Aqui, acho que foi o André Silva que passou para Cristiano Cristiano, frente à baliza Cristiano não vai falhar como é óbvio. Veja-me só, William, William devia ter passado. Ele aqui querinho, eu pensava que o Arte ia marcar falta mas o Arte não marcou. O Marrocos a fazer o primeiro golo. Cristiano, André Silva passa para João Moutinho, João Moutinho chuta, João Moutinho. João Moutinho a fazer o 4-1, João Moutinho. Aqui o jogador do Mónaco, o médio aqui da seleção portuguesa o jogador do Mónaco. João Moutinho a fazer o 4-1 para Portugal. Depois deste remato do Ronaldo, ali a defesa conseguiu parar o remato e João Moutinho. Mas aqui ninguém conseguiu parar esta bomba de João Moutinho. Remato potente. Tira Pepe, tira Pepe. Rui Patricio, meu Deus, que perigo. Tira Pepe e espalha o seu cão. A defesa de classe de classe de classe de classe. Tira Pepe. Tira Pepe. João Mário já passou. João Mário já passou pelo segundo, João Mário. Que jogada bonita de João Mário. João Mário por pouco não fazer aqui. Um golo bonito, João Mário. Ia ser um golaço se o João Mário conseguisse se a bola entrasse. Adrian. Adrian. Adrian para Cristiano. Cristiano de cabeça. E o guarda-redes a defender. Esticar-se tudo para fazer esta defesa. O guarda-redes do Marrocos. Cristiano por pouco não fazia um golo de cabeça. E Malta. Final da partida. Acabou a partida. Portugal conseguiu ganhar contra Marrocos por 4 a 1. Ganhamos contra Marrocos por 4 a 1. Homem do jogo. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Seis remates. Três golos. Cristiano a fazer aqui um atrito. E a levar a bola do jogo para casa. Cristiano jogou muito bem neste jogo. Não se sentiu um pouco desequilibrado neste jogo. Somamos mais três pontos. Quem empate contra o Marrocos. E isso é o que interessa. Eu não senti um pouco desequilibrado neste jogo. Cristiano. Eu podia ter feito 4 a 1. Mas não fez. Cristiano jogou mesmo muito, mesmo muito. É uma equipa toda. Não só Cristiano. Isto é o grupo. Como podem vir Portugal está em primeiro com seis pontos. Espanha está em terceiro lugar. Espanha empatou contra o Irão Como é que é possível O Irão parece que o Irão está com uma seleção forte O Irão a empatar com a Espanha Como é que isso é possível Como é que é possível o Irão a empatar com a Espanha O que é que a Espanha tem Portugal com 6 pontos Irão com 4 pontos em 2º lugar Aqui Espanha em 3º com 1 ponto E Marrocos em 4º lugar com 0 pontos No próximo vídeo Malta vamos jogar então com a equipa que está em 2º lugar Que é aqui o Irão E malta vamos ficando por aqui neste episódio Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de deixar o like Não se esqueçam de fazer aquilo que eu disse no princípio do vídeo No início do vídeo Não se esqueçam de fazer isso Não se esqueçam de deixar o like Certifiquem-se Vocês deixar o like Certifiquem-se Certifiquem-se que vocês estão inscritos aqui no canal E certifiquem-se que vocês ativarem o sininho Se vocês ainda não ativarem o sininho O que é que vocês estão a esperar E se vocês ainda não se inscreveram no canal O que é que vocês estão a esperar de se inscrever e ativar o sininho Partilhem com os vossos amigos Acessem-nos todas o que vocês sabem Deixem a vossa opinião nos comentários O que é que vocês estão a achando desta série E isso malta Fui, obrigado